Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Como vocês já viram, o título do vídeo já diz tudo. Vamos falar sobre dízimo, a importância do dízimo nas nossas vidas. Foi o dízimo na minha vida. Gente, eu tive uma experiência maravilhosa com o dízimo, mas só nesse vídeo não vai dar para contar tudo, mas eu vou contar uma parte, a importância de ser fiel no dízimo. A palavra dízimo significa décima parte e no dicionário significa décima parte de algo que você dá voluntariamente. Nos tempos dos Levíticos, Levítico 27, 30 a 34, eram se dadas ofertas voluntariamente no tempo de Melchizedek. Historicamente eram pagos na forma de bens, no sacerdócio, no tempo dos Levíticos. Então era uma coisa que você dava voluntariamente, não era nada obrigado. Então era uma coisa que você dava de coração. Ah, mas eu tenho que dar o meu dinheiro todo para a igreja, não sei o que e tal. Não, você não tem que dar o seu dinheiro todo para a igreja, é voluntariamente. Mas o dízimo é como se você estivesse devolvendo aquilo que Deus te dá. Então, Deus te deu o seu emprego, Deus te deu aquilo que você ganha do seu suor, você levanta, Deus abre a porta de emprego, Deus te abençoou com o emprego. Então assim, Deus não está te cobrando. Você está devolvendo algo que Deus te deu, que Deus te abençoou. E é 10% daquilo que você ganha. Malaquias 3,10 está escrito assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, dos exércitos. Gente, vamos quebrar um tabu aqui, porque esse canal é cristão, é crente quebrar um tabu. Gente, eu quero explicar para você, que a gente, nós evangélicos, a gente não é obrigado a entregar dinheiro na igreja. Muitas pessoas acham que a gente é obrigado, ai crente entrega. Não, a gente não é obrigado, ninguém é obrigado a entregar o dinheiro na igreja. O que nós fazemos é uma coisa voluntária. Somos prova disso, nós vivemos aquilo que nós fazemos. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo no processo de ser fiel no dízimo. Eu fiz prova de Deus, um dia aconteceu um milagre na minha vida. Era uma coisa impossível, que era a minha carteira de habilitação. Para saber mais sobre a minha habilitação, vocês deixem nos comentários que eu vou fazer um vídeo somente sobre ela. Você que conhece a palavra, você que está vivendo no evangelho, nos caminhos do Senhor, quero te falar, seja fiel no dízimo. Eu vou fazer minha propaganda de... Estou quebrando um tabu que as pessoas pensam que é obrigado a dar dinheiro na igreja. Nós não somos obrigados a dar dinheiro na igreja. Nós fazemos aquilo que a palavra diz e nós ofertamos conforme o que o nosso coração sabe. O que a Bíblia fala são as ofertas alçadas e os dízimos que é para a gente levar à casa do tesouro. Olha o que você viu. Gente, eu fico um tempão... Eu fico um tempão sem gravar vídeo. Quando eu vou gravar vídeo, não é incrível. Esse carro tem um tempão que esse carro não passa aqui. Ó, o carro do ovo. Está passando. Tem um tempão que esse carro não passa aqui. É eu ligar a câmera para gravar. Tem que passar um carro, tem que passar uma moto, tem que passar um trem. Mas eu vou finalizar esse vídeo mesmo com esse carro falando. Gente, seja fiel no dízimo. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Fazer prova de Deus. E vocês vão ver que Ele é Deus na sua vida. Tá? Beleza? É um vídeo simples. Só para tirar dúvidas das pessoas que às vezes acham que nós, cristãos, nós somos obrigados a entregar o nosso dinheiro na igreja. Mas nós não somos obrigados a entregar o nosso dinheiro na igreja. E outra. Deixa frisado para você aqui, tá? Gente, não confunda entregar dízimo com morar no céu. Isso é um complemento. Tem pessoas que estão falando por aí. Ah, você não entrega o dízimo? Você está condenado ao inferno. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia diz que o céu é alcançado por força. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, tá? E nós vamos alcançar o céu pela misericórdia de Deus. Tá bom? O céu é para todos. E Deus não faz acepção de ninguém. Beleza? Então não confunda dízimo com salvação. Não tem nada a ver. Dízimo é um dever nosso de cristão que estamos na presa de Deus. Tá quebrado esse tabu aí? Deixa um like para me ajudar aí nesse vídeo aí. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Pessoal da igreja, para todo mundo. E gente, o vídeo de hoje foi esse. A parte de Cristo. E tchau! Fui!